Fala rapaziada, beleza mano? Aqui quem fala é o Charlie Santos, o vídeo de hoje vai ser relacionado com a MC Mirella, né? E a gente vai mostrar tudo pra vocês, mas antes, se liga só. Cara, eu postei um vídeo sobre a Fire Gang, lembra da Fire Gang, mano? É, daquela banca que tinha o Borges, o Deri e todos os caras. Então, mano, eu postei um vídeo pesado no meu canal 2, então clica no primeiro link da descrição e confere esse vídeo, certo? E não esquece de se inscrever no canal 2, que a gente tá no rumo ali do 1 milhão também. Ok, vamos lá. A MC Mirella, né, ela foi alugar uma casa e o dono da casa meio que falou assim, ah, só não quero ver você gravando vídeo aqui, né, não sei o que. Umas paradas sim, tá ligado, tropa? Nesse sentido. Porque pra quem não tá ligado, a própria MC Mirella tem um conteúdo adulto lá no OnlyFans, entendeu? Daí ela explicou toda a situação, que inclusive eu vou colocar aqui pra vocês pegarem mais ou menos a visão, certo, tropa? Então pega a visão aí da Mirella falando e explicando como é que é o conteúdo dela e tal, que não é uma coisa explícita, né? Só pega a visão aí, familiazinha. Eu aluguei esses dois dias a louca. Gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje parece que foi o dia do meu teste final, porque não é possível. Tanta coisa que aconteceu. Gente, fui alugar uma casa, o cara me tirou de louca, juro. Juro, juro, juro. Olha, eu espero que ele devolva o meu dinheiro, porque eu aluguei. E até desisti de ir, porque o cara foi me tirar, entendeu? As pessoas tiram conclusões pelo que elas veem na internet e pelo que escutam dos outros e não tem a mínima noção, senso e educação, né? Porque eu jamais iria abordar alguém dessa maneira como ele me abordou. Gente, olha, surreal. Ele me tirou muito, 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 muito. Porque eu aluguei a casa, apaguei, tava tudo certinho e tal, tudo. Aí ele veio me fazer um pedido, assim, ilustre. Vocês não têm noção do que ele me disse, gente. Juro, me tirou de atriz portal, assim, achando que eu ia usar a casa dele pra fazer vídeo portal. Não é possível. O meu conteúdo sabe muito bem como que é. E quem trabalha com filme erótico, por mim também, eu acho que eu não devia ter esse tipo de preconceito. Foi o que eu falei pra ele, que eu não gosto de filme de pessoas preconceituosas, sabe? Porque cada um tem seu trabalho, gente. Cada um tem seu trabalho. E se você colocou o negócio ali pra alugar, você tem todo o direito de, né? Ah, não quero isso, isso não é uma casa. Só que saiba falar, né? Saiba abordar a pessoa. Não seja uma pessoa invasiva, inconveniente, deselegante, como foi comigo. Porque foi uma situação, assim, que realmente... Porque, óbvio, se tem a dúvida, é só perguntar. Não tem porquê, né? Mas da maneira que foi, como foi. Assim, nossa, fiquei super chateada. Júlia, eu tava sem comer, tava muito mal, assim, já. Porque eu tava lá fazendo meus exames. Aí o cara veio, me tirou dessa. Eu ainda tive que manter lá a postura, a cara. Porque minha vontade era ir embora na hora, sério. Nossa, me senti muito mal. Vou aproveitar até pra esclarecer aqui, gente. O meu conteúdo que eu faço não tem nada a ver com atos explícitos, tá? Você não vai lá me ver fazendo isso ou aquilo, um ato. Entende? É como se fosse, literalmente, uma Playboy. É uma revista online. Você vai ver fotos. Entendeu? E, cara, um monte de mulher aí super influente, super maravilhosas, que já fizeram capas de Playboy diversas vezes. Eu não vejo tendo esse desrespeito com elas, sabe? Não que tenha que ter. Eu tô falando isso porque, tipo assim, eu não vejo as pessoas julgando. Mas eu acho que, não sei se é porque, cheio de tatuagem, funkeira, não sei o que, piora a situação. Porque não dá pra entender. Cara, é um trabalho honesto como todos os outros. E, sabe, não tem um mínimo de respeito. As pessoas tiram conclusões sem saber a fundo. Se você não sabe, não fala. Procura saber antes de você falar. Entendeu? E é isso. Meu, nós mulheres merecemos respeito, entendeu? Independente do com o que a gente trabalha. É um trabalho honesto. Ninguém tá roubando, enganando ninguém. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu tô muito chateada com essa situação porque eu nunca passei isso. Fácil ver na internet, tirar suas conclusões, aí que é isso, que é aquilo. Mas a minha vida pessoal, ninguém sabe. Ninguém sabe o meu pessoal, né? O que que eu faço, o que que eu deixo de fazer. Como eu trato as pessoas, como eu deixo de tratar as pessoas. O que eu faço pela minha família, o que eu deixo de fazer. A minha família, amigos, enfim. Isso ninguém vê, né? Aí, na internet, se você mostra alguma coisa assim, pronto. Tu já tira mil conclusões que ela é isso e isso é só coisa ruim. É incrível. Seu lado bom não existe. É sobre isso. É, cara. Como vocês puderam ver, né? A Mirella explicou. Ela ficou bem chateada porque o cara chegou de uma forma ali. Não foi tão contabilosa com ela e tal. E ela ficou triste com isso, né? É, enfim. E agora eu vou colocar um vídeo onde a Mirella explica como é que funciona esse lance de OnlyFans. De quanto que ela ganha com isso, né? Ela chegou a ganhar quase um milhão de reais ali num mês, né? Ela mostrou, né, rapazinha? Vendendo foto pelada ali. Só pega a visão. Filho, agora eu tô focada. Virei mundo OnlyFans, Lucas. Então, ia te perguntar e você tá estourando na OnlyFans, hein? Gente, direto eu fico no top 2, top 3 do site de todos os criadores. Como que é esse rolê de OnlyFans? Meu filho é babado? Vários inscritos. Vai chegando a assinatura. Tipo, você vai lá. Eu nunca me aprofundei muito. Você vai lá, você cria a conta. Cria a conta. E aí você pode postar o que você quiser que você não coloca no seu Instagram. É. E aí a pessoa paga pra ser sua seguidora? Por um mês. E vê tudo por um mês. Mas se ela quiser ficar mais, ela fica mais? Fica mais. Dá pra ter pacotes, né? E tipo, ela paga quanto? 80 por mês. 80 por mês? E desses 80, a porcentagem pra você é... É maior. É maior, né? A porcentagem. E aí você tem quantos inscritos hoje? Não sei. Mas tem bastante. Tipo, quanto assim? É que tipo assim, por mês, não dá tipo muito, mas é por tempo. Eu acho que agora tá com 4 mil. É que eu tenho duas plataformas, né? Cada uma com 4 mil. 4 mil. Vou dar uma continha básica aqui, peraí. 8 mil. O Close Friends. Vamos supor que ela ganha 60 disso. 480 mil reais. Não é dinheiro. Caralho! Porra, eu preciso ser malhado ou eu posso fazer qualquer... Não, eu posso fazer de qualquer jeito. Nossa senhora. Eu solto linda lá. E o que você posta? Tudo. Tudo. Tem medo de vazar nada? Vaza um pouco. Mas aí nós vê, quando nós vemos, nós processa. E ganha mais dinheiro do processo. É, mas não pode? É um conteúdo... Pago. Entendeu? E como que você entrou na... Por que que você entrou na infância? Porque eu tô sem fazer show. E tipo assim, eu já postava fotos assim no meu Instagram. Eu já tava perdendo dinheiro. E eu não sou nem um pouco trouxa, né? Então já que eu faço isso natural, sem ganhar dinheiro, eu vou fazer isso pra ganhar dinheiro e fazer um negócio profissional. Profissional. E aí é vídeo, foto, é tudo? É vídeo, foto. Ixi, os bichinhos amam. Juro, é cada mensagem. Até pra conversar, eles pagam. Ah, porque você pode conversar lá também? Pode. Quem que é o top 5 hoje, assim, do OnlyFans? Ai, não sei. Eu acho que a minha califa deve estar. Aí eu tô ali também, direto. Quando eu posto, sobe pra 0.2, 0.3, direto eu posto. Quando eu fico sem postar, fica tipo 0.20, 0.23. Que já é muito. Imagina, todos os OnlyFans, você fica ali. Isso é o top Brasil ou é top... Top todos. Mundo? É. Caralho, é top 2 do OnlyFans do Mundo. Porra, a Anitta tá também, né? Isso aí. Anitta tá também. Abaixo de você. Anitta, Rebeca. Ah, não sei qual o ranking dela, mas é bem. Não, não, não é. Ah, vai ser bem. Então, Tropinha, é sobre isso, né, cara? Se a Mirella tá feliz com isso, é o que o coração dela segue, né, velho? E é dinheiro no bolso, né, mano? Quem não queria ganhar meio milhão de reais ali? Tem gente que gosta de expor o corpo, mano. Entendeu? Pra ganhar meio milhão ali, vale a pena até, né, rapaziadinha? E é todo mês, né? Não é uma vez só, que nem a Playboy era antigamente, que os caras pagavam um X valor. E pá, é todo mês, rapaziadinha. O bagulho vai recorrente. E é sobre isso, né, cara? Eu acho que ela faz mais pelo dinheiro do que... Porque ninguém gosta de se expor, ainda mais dessa forma, intimamente, né? E, cara, a recunha disso tá batendo ali, propriamente, com a forma que estão tratando ela, né? Na rua ali, o próprio dono da casa ali. Eu achei inconveniente, cara. Eu, sinceramente falando, não gostei, né? Se é o trabalho dela, é o trabalho dela. Tudo bem, respeitar. Mas tem mil formas de falar a mesma coisa, né? Sem ofender ninguém, sem levar pra um outro lado, né, família? Então, é mais sobre isso que a gente vem emplacar as coisas aqui e conversar. E aí, rapaziadinho? O que vocês acham aí desses bagulhos aí? Deixa nos comentários. Vamos trocar essa ideia aí, mano. A opinião de vocês é extremamente importante aqui no canal, cara. Eu quero que vocês sempre estejam comentando e passando as suas visões. Valeu, tropa! E outra, mano. Passa no meu canal 2 ali, Charlin, certo? E clica ali e confere os vídeos que eu tô postando. Eu postei um vídeo da Fire Gang ali. O bagulho tá muito bom, mano. Quero ver o geral acompanhando esse canal aí. As palavras estão pra frente. Valeu, tropa! É só clicar ali. E outra, mano. Muito obrigado pra audiência. Tamo junto! Tchau, tchau!